De uma prisão que aconteceu agora há pouco, o repórter Tiago Mello traz as informações para nós, direto da zona sul da capital, Tiago Mello. O trabalho de policiais da Companhia do Promorar tirou de circulação nessa manhã um jovem de 19 anos, mas já com um histórico considerável de crimes. Ele foi pego, dessa vez, com um revólver, uma arma de fogo, estava em frente de casa e adotou um comportamento suspeito quando a guarnição ia passando. O Laílson Roberto Araújo da Silva foi flagrado com esse revólver, está sendo conduzido agora à central de flagrantes de Teresina. Um velho conhecido da polícia, Capitão Silas, ele é especialista em roubo. É, exatamente, né? O Laílson aqui já é conhecido aqui da polícia militar pela prática de crime, principalmente pela prática de roubo. É um indivíduo violento, a viatura da Força Tástica, quando patrulhando as ruas da Vila Santa Cruz, percebeu a presença do Laílson, que também teve uma atitude suspeita e, ao ser abordado, ele foi encontrado com essa arma, esse revólver Cali 38, né? Quer dizer, aquela área também é uma área de conflitos entre facções rivais ali. Essa arma também poderia ser utilizada para um homicídio? Com certeza, né? Com certeza essa arma aqui poderia ser usada no homicídio, né? Até pelo grau de periculosidade desse indivíduo, né? Vai ser ameaçado por alguém? É, de poucas palavras, o Laílson vai ser conduzido agora à central de flagrantes para responder criminalmente mais uma vez.